Fala galera, aqui quem? Fala vagabundo, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E o Krizara descobriu novas armas que poderão ser adicionadas aí no jogo, beleza? Eu já falei que, mano, depois desse patch 3.5 que atualizou aí no Fortnite Battle Royale, o pessoal descobriu muitas coisas nos arquivos do jogo. E pra variar, descobriu novas armas também, mano. É claro que ainda não é nada oficial, né? A Epic Games nem se pronunciou a respeito dessas armas. Mas, mano, como sempre é bom ficar antenado com os itens que o pessoal encontra nos arquivos do jogo, porque eles poderão vir sim em breve aí no Fortnite Battle Royale, né? Lembrando que eles foram encontrados nos arquivos do Battle Royale, beleza? E bom, mano, quais que são essas armas? Eles encontraram duas novas pistolinhas, mano. A primeira se chama Dual Pistols, que, você pode ver na imagem, não seria tipo duas pistolas, você carrega uma em cada mão. Seria uma pistolinha com dois canos, beleza? E ela seria da raridade lendária e da épica, você pode ver que ela é da cor roxa e da cor dourada. Pela imagem, a pistola parece muito uma... uma diga, né? Uma desertigo, com um caninho extra embaixo ali, mas... Não sei, acho que não, né? Mas, enfim, é uma pistolinha bem bonitinha aí, que poderá vir aí no Battle Royale. E na legenda dela está escrito o seguinte, né? Dual Pistols semi-automática, só isso. E outra pistola que encontraram aí no jogo se chama Space Pistol, mano. Se chama pistola espacial, digamos assim. Ela seria somente da raridade lendária, né? Então, seria uma pistola bem boa, digamos assim. E na descrição dela está escrito o seguinte, mano. Que é uma pistola de alta tecnologia e ela atira bolas de energia, mano. Que causam dano a inimigos em um raio pequeno. Ou seja, é uma pistola que dá bastante dano em curta distância. Digamos que é uma pistola mais ou menos com função de shotgun, beleza? E ela causa dano de energia que é bastante efetivo contra todos os tipos de inimigos, beleza? Então, mano, é uma pistola bem boa, né? Me parece. Bem utilizável aí. Que servirá bastante como uma segunda shotgun, digamos assim. Ela tem um dano bem alto, mas ela não tem uma cadência de tiro muito alta. Então, por exemplo, ela não dará muitos tiros por segundo. Como a SMG dá, tipo, muito tiro, mas o dano não é tão bom. Essa pistola funcionaria mais como uma jiggle, digamos assim, certo? E seria só da raridade lendária, né? Ou seja, seria uma pistola boa, né? De certa forma. E, mano, aí eu me questiono o seguinte. O tema do passe de batalha dessa temporada atual são astronautas. Aí foi descoberto novas skins vazadas, né? Aí no Fortnite que tem um alienígena, né? Que é um carinha, um peixe astronauta, digamos assim. E agora, mano, vem uma pistola espacial. E também tem um cometa, né? No jogo, o meteoro. Aí, mano, eu fico me perguntando. Cara, tem muita coisa relacionada com o espaço ultimamente. E eu não creio que seja só por causa do passe de batalha, né? Dessa temporada. Eu tô chutando, mano, que o próximo tema do passe de batalha da temporada 4, no caso, será com alienígena ou alguma coisa assim, mano. Porque é muita coisa, é muita coisa ligada. E já foi descoberto um novo modo, né? De tempo limitado que eu falei ontem no vídeo. Que se chama Impacto. E, mano, comente o que vocês acham. Eu fiquei mais surpreso com a pistola se chamar espacial. Porque eu já liguei com o meteoro, já liguei com as skins do passe de batalha. É muita coisa ligada uma com a outra, mano. Sei lá, eu tô ainda achando estranho ter alguma coisa por trás disso aí, né? Comentem aí o que vocês acharam dessas duas pistolinhas. Eu achei a Dual Pistols bem bonitinha. Eu queria que fosse uma pistola bem daorinha. E a pistola espacial também, né? Dispensa comentários. Uma arma que vai ser muito daora também, mano. Mas, como eu falei, né? A Epic Games nem se pronunciou a respeito dessas armas. Mas tem uma possibilidade também dessas armas serem utilizadas num... Tipo, num modo de tempo limitado, sabe? Pode ser que elas venham no jogo só para modo limitado. Para o pessoal dar uma testada. Ou também o Epic Games ver se a comunidade gosta, né? Pra depois adicionar completamente, né? No jogo, mano. E agora a segunda notícia do dia, mano. É falar da volta da Double Pump, né? A tão famosa e tão questionada Double Pump, mano. Já faz alguns pads atrás aí. Já faz um mês já, não sei. Que a Double Pump foi nerfada. Mas, tipo, muito nerfada, né? Antigamente você conseguia trocar a Pump rapidamente, né? Ou seja, você usava duas Pump Action no seu inventário. Você conseguia dar um tiro de Pump. Trocar rapidamente para a outra, dar outro tiro. Voltar para a outra, dar outro tiro. Ou seja, você tinha uma velocidade maior que a da tática. E com mais dano. Ou seja, mano. Era muito OP a Double Pump antigamente, né? Isso eu tenho que admitir. E eu até usava, né? No final, quando ela foi nerfada já, eu estava começando a usar bastante, né? Aí depois que ela foi nerfada, mano. Ela ficou totalmente horrível, né? Ninguém mais estava usando porque estava muito, muito lenta, mano. Você dava um tiro de Pump e trocava para a outra. E demorava mais uns segundos para atirar. Era horrível, horrível. E depois eles deram uma diminuída, né? Na nerfada da Pump. Ela não tinha mais aquele bug que era de engatilhamento da arma. Ela era muito bugada até na troca com a tática. E agora, mano, nesse novo patch 3.5, parece que a Double Pump voltou à ativa, mano. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Vocês que amam Double Pump podem ficar felizes. E vocês que odiavam Double Pump vão sofrer, mano. Vão sofrer porque o negócio é... O bichinho é bravo. O bichinho é bravo, mano. E é o seguinte, ela não está, como antigamente, não está, tipo, 100% ainda, como antigamente. Mas ela melhorou muito, né? Desde que esse patch foi lançado. E como é que ela está atualmente, Vagabes? Bom, é o seguinte, mano. Vocês podem ver aí no vídeo. Eu vou deixar aí um vídeo de um cara que gravou. Ele fez um clipe, né? Na live dele. Vocês podem ver, mano, que ele está usando duas Pump, né? Ou seja, Double Pump, obviamente. E quando ele troca da primeira Pump que está no slot 2 da sua mochila para a segunda Pump no slot 3, ela tem um delayzinho, mano. Ela não dá um tiro tão rápido assim. Porém, mano, quando você volta da Pump que está no slot 3 para que está no 2, ela é muito rápida, mano. Você pode ver que, tipo, no primeiro tiro é um pouquinho mais lento. Aí o segundo é rápido. O terceiro é lento. O quarto é rápido. Vocês podem ver que, tipo, a Double Pump ainda não está, como antigamente. Mas ela melhorou muito, mano. Essa troca da terceira Pump para a segunda aí na mochila é muito rápida, né? Porque teve uma mudança na troca de armas pesadas, né? Ou seja, quando você troca, por exemplo, de um rifle para uma shotgun ou de um rifle para uma bazuca, essa troca se torna um pouco mais lenta. E por causa disso, a Epic Games removeu a lentidão que a Pump tinha na hora de engatilhar uma bala. Ou seja, eles removeram aquela bala que a Pump engatilhava antigamente, sabe? Na hora de atirar. Então, mano, a Pump melhorou muito, sim. Claro que não está como antigamente, como eu falei. Antigamente era muito mais OP. Mas já dá para você usar tranquilamente a Double Pump, né? Ela está muito melhor do que uma semana atrás, beleza? E, mano, comente o que vocês acharam aí dessas novas pistolinhas e também da volta, digamos assim, da Double Pump. E, mano, eu tenho certeza que a comunidade já está falando demais da Double Pump. Porque quando ela foi nerfada, mano, uma parte ficou muito feliz, a outra parte da comunidade ficou muito triste, né? Quando nerfaram a Double Pump e agora que ela está voltando, vai saber, né? O que a comunidade está achando sobre isso. A Pump acho que é a arma mais polêmica, né? Desse joguinho, mano. Mas, enfim, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo de notícia. Mano, se gostou, deixa o like, não custa nada. Comente aí se você já está usando a nova Double Pump, né? Digamos assim. Eu praticamente nem joguei depois desse novo patch, porque teve alguns erros nos servidores, né? E tudo mais. Mas, enfim, mano, deixa o like, não custa nada e só me ajuda, beleza? E é isso, galera. Aquele abraço, seus amigos no próximo vídeo, valeu. E eu fui. Ah, sim, lembrando que eu vou deixar o link aí da matéria sobre a Double Pump e também sobre as novas pistolinhas encontradas nos arquivos do jogo, tudo na descrição, beleza? Se você quiser conferir mais a fundo sobre isso. Então é isso, galera. Aquele abraço, valeu, falou e eu fui. Não vou ir lá, a gente está vendo. Tá, os caras estão lá fora da safe. O cara lá. Oh, deixa, eles vão ter que vir, eles vão ter que vir. Oh, protege esse jump aí. Ah, na real não serve muito o jump agora. Os caras vão ter que vir mesmo. Eles estão lá em 300, mano. Oh, estão lá, estão lá. O cara costa que tem mais em um esquadrão, hein. Acertei um, acertei um. Boa, estão voando, estão voando. Oh, eles estão indo com um jump próximo de vocês. Sim, sim. Acertei um no ar. Acertei duas vezes, um no ar. Tem um cara aqui embaixo de mim, mano. Tem um lá no drop, tem um no drop. Matei o cara de baixo, ele tirou do outro lá. Tem um cara no drop. E tem naquela casinha, na direita. Matei, matei o do drop. Não sei nem como, mas matei. Mataram? Eu matei atrás no drop. Ah, bom. Tem um no ar, cara do outro drop. Ah, tomou, tomou aqui. Tá meado aqui lá, tá meado. Tá lá no fundo lá. Cadê mais? Outro drop. Ok. Boa. Tem mais três. 3x3. Muito obrigado. Eu acho que esses malucos estão escondidos, mano. Porque teve a treta e os caras nem apareceram. E eu acho que eu sei onde é que eles estão. Ou eles estão aqui atrás ou estão na... Ou eles estão aqui atrás ou estão na prisão, mano. Acho que estão aqui, velho. Eu volto para o prisão. Acho que estão aqui. Foi dois. Foi. Os caras estão todos parados ali, mano. Tudo ali. Eu sabia que eles iam estar aí, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau.